As imagens foram feitas após a prisão. Isso mesmo, este galo foi preso após uma denúncia de perturbação de sossego. Isso porque o animal cantou durante a madrugada em Ivaiporã, região de Londrina, no norte do Paraná, o que incomodou vizinhos que acionaram a polícia militar. E neste final de semana ocorreu uma situação bem inusitada aqui para a gente, em que um galo foi preso pela polícia militar. E ao chegar no local, este galo preso estava dentro do camburão e o departamento de meio ambiente fez o recolhimento. Ele foi preso porque estava causando perturbação e sossego na vizinhança do local. De acordo com a PM, o solicitante informou que seu vizinho mantém um galinheiro nos fundos de casa. E um galo lhe perturbava o sossego. O homem ainda disse que já conversou com o vizinho, mas que ele não tomou providências. Diante da representação criminal contra o responsável pelo galo, o animal foi detido e a equipe policial lavrou um termo circunstanciado contra o proprietário. Então, por se tratar de uma área urbana, que em tese não permite a criação deste animal, o proprietário recebeu uma notificação, ele tem um prazo de cinco dias para pegar novamente este galo dele e colocar em outro local apropriado que não cause incômodo à vizinhança. Caso contrário, ele não fizer essa retirada, será doado. Diante da lei de abuso de autoridade, o nome do galo não foi divulgado. Já as imagens do animal no camburão vazaram e viralizaram. E aí E aí E aí